Deus dos ales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe Deus dos ales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe Eu quero que as mãos Mas que nós podem ver o meu coração Por isso me trouxe aos seus pés E te adoro o mundo que és Por isso não acalma E acredita o teu poder Por isso não acalma E acredita o teu poder Mas o teu olhar é pra sobre mim É o mundo inteiro das mãos Mas que os olhos podem ver o meu coração Por isso me trouxe aos seus pés E te adoro o mundo que és Por isso não acalma E te adoro o mundo que és E te adoro o meu coração 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 Tu és eu achar Tu és eu achar Tu és eu assentar Tu és eu alicer Tu és a honra Tu és eu ouvir Mas o teu olhar é pra sobre mim Não há palavra Não há palavra pra defender Não há palavra pra defender A identidade do teu poder Tu és Não há palavra pra defender Não há palavra pera Porque eu não acalma Eu não adverti Porque eu não acalma E te adoro o meu coração Eu não acalma Por isso não acalma Amém.